Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de IAC galera, estamos eu meu personagem aqui e hoje galera vou trazer para vocês nada mais nada menos de alguns comandos de ADM, cara, isso mesmo. Galera é o seguinte, comandos de ADM para a gente estar fazendo aqui no servidor T-Island galera, hoje galera eu tive um probleminha muito sério cara, porque foi o seguinte, o servidor onde eu estava no PS4 cara, ele deu um, opa, eu estou mexendo aqui no computador também galera, desculpa aí cara, porque aqui a gente mexe em tudo, porque eu vou fazer o respaldo dos novos bichos, lembrando que é apenas o comando de ADM, nossa, ADM, cara, caraca metralha. Tu é noob pra caramba hein metralha, sou mano, mas tamo aí, tamo tentando fazer alguma coisa, espero o like de vocês, meta 200 likes cara, então vamos lá galera, primeiramente vocês vão colocar aqui ó, Summon tá, Summon, espaço, Eu vou colocar já o trodon logo de cara, trodon, tá, pra gente já estar domesticando, domesticando não, apenas respawnando cara, lembrando que isso daqui são os comandos de ADM cara, aí você vai colocar character, tá, lembrando que serve tanto para PS4, quanto para Xbox One, Então não adianta falar metralha, eu não consigo fazer, porque não dá certo, você tá fazendo Xbox, cara, dá certo em todos os consoles, todas as plataformas tá, tanto no PC também dá certo, ó, Summon, trodon, character, C cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos apertar aqui, e vamos lá cara, já nasceu um aqui ó, tá vendo ó, ele cara, é um dos bichos aí que eu vou trazer, como tamar ele, porque ele é um pouco mais complicado, Lembrando que o Pedro Céu, me ajudou muito cara, me dando dicas, eu matei ele cara, porque eu não vou respawnar, é, eu não vou tamar cara, e os comandos são a mesma coisa galera, ó, trodon né, no caso foi o primeiro, agora qual que eu vou respawnar cara, vamos lá, vou respawnar agora o próximo velho, o próximo qual que vai ser, o Teresino cara, Teresino, você vai colocar aqui ó, Teri, opa, Teri, Teresino, Teresino, por que você não coloca o nome inteiro cara, porque o comando é esse aqui ó, Teresino, só isso, cara, é um dos bichos aí ó, que na minha opinião, é um dos melhores farmadores de árvore cara, árvore não, madeira cara, é árvore, madeira, palha cara, então na minha opinião vai ser um dos melhores bichos pra vocês estarem tamando aí, tipo, Pô, vamos dizer que ele vai substituir muito, muito, mas muito bem o castor cara, na minha opinião né galera, depois vocês deixam no comentário aí ó, lembrando que ele dá prime também cara, ó, matou ele e dá prime, vamos lá galera, agora qual que eu vou respawnar agora, vamos respawnar agora, o nosso amigo, o nosso companheiro cara, humildinho de todos, pega mastax, pega mastax, cara, eu não sei falar galera, não adianta, pego, mas, opa, mastax, é isso, galera, lembrando que esse daí é um bichinho, bem da hora cara, ah lá, ah lá, já me roubou, ah lá, pegou, ah lá galera, pegou, pegou meu item, ele rouba mesmo velho, não tô nem vendo, eu roubo, eu sou ladrãozinho, eu sou sem vergonha, ah lá cara, dá uma olhadinha no pacotinho na mão dele, ah lá velho, ele rouba e vai embora velho, não tá nem vendo, então galera, isso aí é muito bacana, porque ele rouba teu inventário, ele particularmente, ah lá, vai roubar de novo, roubou, vazou, roubou e vazou cara, pega o mastax aí ó, mó ladrãozinho velho, então galera, ele é muito bom, pra tá roubando item, e pra tomar ele, ah lá, tá dando uma sarrada velho, ó, sarrada do pega o vastax cara, ah lá, sarradinha velho, vamos ver aqui, vamos ver quanto tempo ele fica, ah, ele não fica muito tempo com o pacotinho não cara, ele não fica muito tempo não, achei que ele ficava mais tempo com o pacotinho, não fica, não vai roubar ou não cara, ah lá, roubou de novo, você foi roubado, pensa num ladrãozinho sem vergonha cara, cadê ele, cadê ele, vazou, ah lá, volta aqui com meu pacote velho, volta aqui vagabundo, ah lá velho, roubou meu pacote, mas beleza galera, então, opa, microfone ia caindo aqui cara, ah, agora nós vamos respawnar agora os bichos marítimos cara, já respawnamos os bichos terrestres, agora vamos nos marítimos cara, lembrando, pra não esquecer daquele likezinho delicioso cara, ó, piranha tem de monte aqui cara, eu não quero nem saber de você piranha, sai daqui, sai daqui piranha, sai daqui piranha, lembrando que eu tô aqui no host local cara, então vamos lá galera, primeiramente galera, eu vou tentar aqui pra ver se dá certo, um aqui ó, deixa eu ver, eu vou ver se eu consigo respawnar a lula gigante cara, porque ela deu problema, ela deu problema, é, eu tentei respawnar ela no, 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 no mapa T-Center, não foi, não sei se é por causa do mapa, não sei, vamos ver, é, é, Teutis cara, eu acho que é isso, eu acho não, é isso o nome dela, vamos lá, cara, aí ó, dá uma olhada aí ó, no mapa T-Center, não dá, tá, eu tentei respawnar, não consegui, tente aí vocês, por favor, se vocês conseguirem no mapa T-Center, eu agradeço, olha o tamanho da criança velho, olha o tamanho da criança mano, é o seguinte, então é pra respawnar ela, é esse comando aqui ó, vamos lá, tu sou Teutis, Sharapter, underline BPC cara, então esse daí você vai respawnar ela sossegado, vamos colocar num lugar um pouco mais fundo, só pra vocês verem ela inteira, porque ela é gigante, metralha, tu vai fazer um thumbing desses bichos aí, cara, eu vou tentar velho, porque como algumas pessoas disseram, o metralha é noob, não sei se eu consigo, mas vamos ver cara, eu vou trazer uma galerinha aqui pro meu rosto local, porque daí eu chamo vocês, vocês vêm me ajudar a tomar esse bicho, tá, vamos lá, pronto, aqui cara, coloquei ela aqui ó, olha o tamanho desse bicho cara, olha o tamanho desse bicho, acho que deve ser um dos bichos maiores do mar, tá, deve ser um dos bichos maiores do mar, olha o tamanho dessa criança, então galera, agora nós vamos respawnar a água viva cara, metralha, tu vai respawnar uma água viva velho? Sim cara, nós vamos respawnar uma água viva cara, porque a água viva, ela particularmente é um dos bichos que tá me deixando mais interessado cara, como assim metralha? porque é o seguinte, vocês sabem que eu estou no rosto local, e no rosto local é onde eu ensino vocês a fazer aquilo que eu aprendi, lembrando que as vezes a gente dá umas nubadas daqui, outras nubadas ali, cara, mas ninguém sabe tudo, tem alguns caras que sabem pra caramba cara, então eu tô esperando esses caras entrar no servidor e dar aquele apoio pra gente aí, ensinar o metralha a jogar, porque o metralha é noob pra caramba, mas vamos lá, eu vou respawnar, eu acho que deve ser isso cara, sinid, sinidária, sinidária é isso? vamos lá, sinidária, vamos lá, sinidária, vamos lá, pronto galera, ó, respawnei uma aqui, só como eu respawnei ela fora d'água, ela fica parada, e galera, Pedro Céu sempre apoiando o tio metralha, dá uma olhada aqui, tá vendo isso daqui, ó? biotoxina, ela é um sistema aonde vai ter um dardo mais eficiente, isso aí foi o Pedro Céu que me disse nos comentários do vídeo, então eu agradeço a ele, cara, você tá me ajudando muito, se um dia você puder entrar num grupo e me ajudar a ensinar a galera, porque você manja dos paranaui e eu gosto disso, nunca é ruim a gente, admitir que a gente não sabe nada, cara, todo mundo sabe alguma coisa, eu sei alguma coisa e tal, mas vamos lá, cara, dá uma olhada aqui, ó, eu respawnei algumas, ela dá choque na gente, ó, dá uma olhada, ela começa a dar choque na gente, lembrando que esse choque, ele deixa a gente atordoado e desmaia, depois mata, alguma coisa do gênero assim, e mano, e não tem essa, mata e não tem essa. Ela é um bicho que até agora, cara, ela só respawnou isso aqui, eu não sei como é que funciona pra tá utilizando, lembrando que eu vou tá mostrando como é que utiliza essa neurotoxina aqui, que ela respawna, né? Ah, é biotoxina, cara, não é neurotoxina metralha? Então, galera, o vídeo de hoje foi isso daí, tá? A gente tentou trazer o máximo aí de informação pra vocês no vídeo de hoje, e lembrando, que todos os comandos vão estar na descrição, tá? Um link com todos os códigos que eu uso vai estar na descrição, então eu espero que vocês deixem aquele likezinho maroto, aquele favorito, se inscrevam no canal de metralha, tamo junto, é nóis, valeu, metralhame com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau.